Olá, seja bem-vindo ao canal Profeta das Orações. Hoje eu vou compartilhar com vocês a oração mais poderosa de São Miguel Arcanjo para cura, libertação, afastar pragas e maldições. Se você está passando por momentos difíceis, sentindo-se preso ou sobrecarregado por energias negativas, esta é a oração que vai mudar a sua vida. A oração ao Arcanjo Miguel vai guiá-lo passo a passo, para sua jornada de cura, libertação e proteção. Esta oração é a sua chave para alcançar a paz, a alegria e a harmonia em sua vida. Se você quer se livrar de todos os males que têm afetado a sua vida e seguir em frente com fé e energias positivas, ouça esta oração até o final. Antes de iniciarmos, quero te convidar a fazer parte da nossa família. Se você ainda não for inscrito, tudo o que você precisa fazer é se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e abençoe mais vidas. Deixe também nos comentários o seu pedido ao Arcanjo Miguel. Estão prontos para orar comigo? Vamos iniciar! A mais poderosa oração de São Miguel Arcanjo para cura e libertação contra pragas, maldições. São Miguel Arcanjo tu, que és o príncipe da milícia celestial e defensor dos filhos de Deus. Venho humildemente perante ti, para clamar por tua intercessão em minha vida. Eu te peço, ó grande Arcanjo, que me ajude a livrar-me de todas as demandas, pragas e maldições que têm assolado minha vida. E a vida daqueles que eu amo, que o teu poderoso escudo me proteja de todo o mal e que a tua espada me livre de toda a injustiça. São Miguel Arcanjo tu que és o guardião da luz divina, concede-me a graça de ter um coração puro e sincero, para que eu possa receber a tua bênção e a tua proteção. Livra-me de toda mentira, de toda inveja, de todo orgulho e de todo o mal que possa se esconder em meu coração. Que a tua luz ilumine o meu caminho e que a tua força me ajude a vencer todos os obstáculos que surgirem em minha jornada. Que a tua sabedoria me guie em todas as minhas decisões e que a tua graça me ajude a ser um instrumento do amor divino em todos os momentos de minha vida. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que protege aqui. Eu sou o seu amor que protege aqui. Eu sou o seu amor que protege aqui. São Miguel Arcanjo, tu que és o guerreiro da justiça divina, peço-te que me ajudes a lutar contra todos os espíritos malignos. Que tem-se infiltrado em minha vida e que a tua espada afiada corte correntes que me prendem ao passado. Que a tua chama sagrada queime todas as amarras que me impedem de seguir em frente. Que a tua poderosa presença me acompanhe em todos os momentos e que a tua voz me guie quando eu não souber qual caminho seguir. Que a tua mão forte me sustente quando eu estiver fraco e que o teu amor me envolva quando eu estiver triste. São Miguel Arcanjo, tu que és o curador das almas feridas, peço-te que me ajude a curar todas as minhas feridas emocionais e espirituais. Que a tua luz divina penetre em cada célula do meu ser e que a tua força vital me renove completamente. Que a tua paz encha o meu coração e que a tua alegria transborde em minha vida. Que a tua misericórdia me ajude a perdoar aqueles que me fizeram mal e que a tua compaixão me ajude a amar aqueles que precisam de amor. São Miguel Arcanjo da Vitória Divina, peço-te que me ajude a vencer todas as batalhas que eu tiver enfrentar. Que a tua presença me encha de coragem e que a tua sabedoria me ajude a discernir o melhor caminho a seguir. Que a tua graça me ajude a superar todas as dificuldades e que a tua força me ajude a perseverar em todas as provações. Que a tua glória me ilumine quando eu chegar ao fim da minha jornada e que a tua bênção me acompanhe por toda a eternidade. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel aonde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui. São Miguel Arcanjo, que a tua espada possa cortar e destruir toda a maldição que foi lançada sobre mim. Para que eu possa ser livre de todo o mal e viver em paz. São Miguel Arcanjo, eu te peço que envie os teus anjos para me cercar e me proteger de todas as forças do mal, que possam estar tentando me prejudicar. Que a tua proteção me acompanhe em todos os momentos da minha vida, para que eu possa sempre me sentir seguro e protegido sob as tuas asas. Eu te agradeço, São Miguel Arcanjo, pela tua ajuda e proteção e peço que continues a abençoar a minha vida. com a tua presença divina. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.